canal Flor do Mandacaru estamos aqui hoje na roça do seu Chico e Dona Maria estão chegando da roça estão trabalhando limpando aqui o terreiro estão chegando da roça compadre Chico, bom dia bom dia compadre Pedro Lopes aí tudo bom com vossa senhoria está chegando da roça estou chegando da roça, fui dar umas trabalhadas sabe Pedro porque modo de a gente deixar as coisas no lugar, plantação tirei os matinhos que estavam incomodando ali e aí para o modo de ficar melhor. Já plantou muito milho? Ah Pedro, dessa vez graças a Deus. Onde o compadre Chico vai? Deu muito deu muito milho Pedro, deu muito e o compadre vai e a Maria vai vai? Ah tem que ir tem que ir, vamos em seis tem que acompanhar o esposo é mesmo? E onde é a sua casa comadre? Ah vamos, vamos pra minha casa aqui é a casa da Maria a casa do Maria e José é sim, é nossa olha Pedro, que as plantinhas mas gosto de plantas, hein? é mesmo? Que plantas comadre? olha, eu amo essas plantinhas aqui está vendo? Essa daqui é choradeira é mesmo? É vai minha, pode chegar vamos compadre, vamos fazer um cafezinho vamos chegando a conhecer a nossa casinha, a nossa casinha é simples mas tem valor, graças a Deus é bonita, a casa é de vocês é bonita ó compadre Pedro, essa casa aqui foi construída com eu e a mulher a Maria, pense foi de Varadincó? ah pois é, Varadincó de um monte de coisa aí Pedro, que a gente fez de barro aqui também eu carreguei várias bacias de barro na cabeça é mesmo comadre? Foi e esse banco aí? Ah, esse banco aqui nós fez para descansar, para o maior de nós descansar é mesmo? é, o senhor não quer não experimentar o nosso banquinho eu vou sentar daqui a pouco comadre ô compadre X? Pronto, pronto e aí, quantos feijões já deu por tarefa na sua rocinha? Eita Pedro foi muita tarefa, viu? a gente sabe que a gente tem uma grande tarefa é mais ou menos, eu já perdi as contas também deu 17, o homem lá conosco deu 17 é mesmo? plantou muito milho, feijão? foi, é porque Pedro, assim a mulher é mais sabida do que eu, sabe? nessas contas aí de metros de hectares, sei lá como esse negócio aí, viu? e o senhor está com óculos escuros? é, é do sol o sol está esquentando, teve um tempo aí de friagem como é o ditado aí que fala um tempo de frio que é de inverno aqui no nosso sertão então deu uma chuvada aí uma chuva boa e também com óculos ele fez uma cirurgia no zonho, aí tem que botar o óculos para o sol ah compadre Chico, é verdade compadre Chico, comadre Marinho compadre Chico, essas pavos tem muita fruta comadre, tem e são doces tem, e são doces, viu? são muito doces, é tem, tem sim olha ali, olha compadre, tanta pavos com as frutas de palma aquelas boas já estão de flor, tá vendo? é, comadre aqui tem umas frutas, eu vi aqui comadre na sua, no seu quintal aqui os cactos, fazer doces ó comadre, ó olha aqui, é fazer doces né? isso como é que é comadre, você faz assim doces? tira o espinho, corta depois coloca na panela coloca um pouquinho de açúcar e fica mexendo com foguinho baixo até dar um pouco e o compadre, e o povo gosta gosta mesmo? a gente faz aqui, quando a gente recebe visita aqui o povo já gosta já fala logo dessa cocadinha que a gente faz cocada também faz cocada, faz tudo a gente faz cada coisa Pedro chover ok compadre, eu vou tomar um cafezinho aqui na caixa do compadre, do José compadre Chico José e Chico né? e Maria é vamos sim o café de fedegoso café de fedegoso, pisado no pilão é mesmo? é no pilão Ô, Camargo, ô Chico, essa janela aqui, compadre? É, filho, aqui é para a gente ficar aqui, ó, um pouquinho aqui para a gente ver. Ô, compadre, você gosta da Maria? Ah, demais. Olha, essa mulher, eu vou parar de contar, essa mulher foi que me conquistou. É mesmo? É verdade que você conheceu ela quebrando milho? Quebrando milho. Eu vi essa mulher trabalhadora, é mulher assim que eu gosto. Aí casou com ela. É, Maria, gostou dela, Maria? Foi, foi sim, gostei dele. Eu estava quebrando milho, aí ele chegou assim, sem querer nada, aí foi me ajudando e aí foi a paixão, paixão à primeira vista. Amor de primeira vista. Foi, foi, foi sim. Aí casou no pé do milho. Casamos lá no milharal. Ei, que legal. Agora pense, Pedro, foi uma festa, festa animada, uma festa. Que ave, Maria, uma festa daquela ali, Pedro, eu ainda me recordo até hoje. Tá bom. O compadre quer ir lá, dar uma olhada no milho. Eu vou lá, eu vou agora. Vamos lá. Pronto, pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amigos do canal Flor do Mandacaru, estamos aqui na beira da água, aqui do açude, das madeiras. Hoje aqui é a pescaria, com seus Chico e Maria. O casal apaixonado que se conheceram na quebra do milho e na bata do milho. E na bater no milho. Ôi, Maria. Ôi, compadre. Tá na pescaria aí, comadre? É, tô pegando aqui umas piabinhas pra comer de noite, uma farofa com cebola. É mesmo? É. É traíra ou piaba? É piaba, é piabinha. E seu Chico? Ô, passão. Tá pescando o que aí, compadre Chico? Eu tô pescando aqui uma traíra, filho. É mesmo? Aqui, aqui é bom de traíra. Pense, aqui é bom de traíra. Pegou um monte de traíra já. É, compadre. Esse peixe é gostoso? É sim. Olha. Cadê o peixe? Tá pegando aqui já, Pedro. Repa, tá vendo ali? Tá vendo? Já tá puxando, ó. Já tá puxando. Chega. Ê! Pegado o peixe, compadre Chico. Ele comeu a isca e desapareceu. Mas daqui a pouco eu pego. É mesmo? Essa traíra daqui, a gente pega também. Ô, Chico, eu acho que você tá apaixonado pela Maria. Que o peixe não quer vir. Alguma coisa tá acontecendo com o compadre Chico. É a traíra, Pedro. Será que é a traíra? Não. A traíra não quer pegar a Maria, não, Maria? Ô, homem, larga de posse. Pega logo esse peixe pra gente fazer um pirâmide. Bora, bora, bora. Pega o peixe, Maria. Mais um Chico. Esse peixe não quer vir, não, viu? Esse, ó. Cadê o peixe? Ó, ó. Cadê o peixe? Lá, 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 lá. Ó, a traíra lá, Chico. Eita, agora eu vou pegar. Olha, Chico. Puxa o peixe. Puxa a traíra, Chico. Filma aqui, Pedro. Filma aqui. Olha, o Luciano Macedo tá pescando lá, ó. Com a rede lá, o Luciano Macedo e o Hernando de Péu de Baio lá, ó. Tão pescando lá, ele lá, ó. Pescando. Tá vendo? Tá chegando lá, e aqui, ó. O cantor é o Luciano Macedo e vocês aí, ó. E aqui, ó. Tá chegando, ó. Olha lá, ó. Vai, pesou. Vai, pesou. Vai, pesou. Vai, pesou. Vai, pesou ali, chegando. Pesou, viu? Chegando. Chegando. Pesou, rapaz. Filma, chega. Ó, cadê o peixe, Chico? Oi, você tá ligado. Fugiu de novo. Ô, Maria, acho que ele tá aguardando pra você, o peixe não quer vir. É verdade. Aí, se concentra, homem. Se concentra, porque a gente precisa do peixe. Bora, bora de novo. Senão, você não vai almoçar hoje. Eu quero fazer um pirão pro Pedro Lopes. Vou fazer um pirão acebolado pro Pedro Lopes, meu cumpadre. É mesmo, Maria? É. Pirão é bom, né, Maria? Pirão, pirão, acebolado. É, tá chegando. Vai pegar, ó. Chico tá pegando. Ó, caiu, o peixe puxou o Chico. O peixe é grande. O peixe vai levar o Chico. O peixe vai levar o Chico. Caiu de novo, caiu, caiu. O peixe é grande. O peixe é grande, o peixe é grande. O peixe é grande. Olha, o peixe é grande. O peixe é grande, rapaz. Cadê o Chico? O compadre Chico. Puxou. O peixe foi embora. Desiste. É, meus amigos, de nada não. Mas vamos saber. Vamos comer abóbora e milho maduro ali na fazenda. Já que não deu. Traíra, acho que hoje... É, não tá dando certo. E essa aió aqui? Vai o que nesse aió? É, rapaz. Eu trouxe a aió aqui. Agora tem peixe não, papai? Aqui tem os milho aqui, ó. Tem os machixizinhos. É bom. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu trouxe até também. Olha o martelo. Olha o martelo. Mas aqui eu trouxe mais pra pegar os peixes. Pegar peixe. E o peixe fugiu. Fugiu. É. É, rapaz. Mas o Luceno, mas sempre tem peixe aí pra comer. Tem peixe lá, Luceno Macedo. Ó, Luciano. Olha ele lá, o cantor. Manda um peixinho aí, que a gente não conseguiu aqui não. Tá vendo aí? Dá um pra nós. Ele vai pegar pra você comer. Olha ele jogou lá. Já jogou lá, ó. Já jogou. Vai puxar o peixe. Vai puxar o peixe. Então vamos lá pegar o peixe, Luceno Macedo. Bora, bora. A gente vai lá pegar o peixe. Porque aqui não deu nada não. Rapaz, acho que eu tô ruim hoje. Valeu. Aqui na roça, eu sou o Chico e Dona Maria quebrando o milho, aonde eles se conheceram e se casaram. Como é que foi isso, Maria? Foi, foi aqui mesmo, hein, cumpadre. Foi aqui mesmo? Foi aqui mesmo que a gente se conheceu. Quebrando o milho. Quebrando o milho. O primeiro beijo da gente foi debaixo daquela árvore ali, ó. Pau d'arco. É, pau d'arco. Vamos pede pau d'arco. Pau d'arco. E esse pau de pau d'arco, ele é carinhoso então, né? É, ele é histórico. Foi ele que, ó, deu a flechinha que flechou. Foi lá de baixo? Não, foi lá de baixo. Então vamos lá, vou ver o local que vocês namoraram. Que vocês namoraram. Ô, cumpadre. Ô, cumpadre. Foi aqui, ó. Tem muito carrapicho aqui. Então vocês não vão conseguir entrar lá não. Ó o pé de pau d'arco. Onde eles se beijaram, namoraram. Só lembra do que eu disse lá. Ô, cumpadre Chico, cumpadre Maria. E esse namoro foi bom ali debaixo? E vocês se casaram lá ou foi? Rapaz, Pedro, foi história. Lembra do vídeo que eu lhe falei? Lembra daquela conversa do meio da plantação da gente aqui, ó. Lembro? Então. Foi lá que o padre celebrou. Foi lá. Lá no pau d'arco. Lá no pau d'arco. Nesse pau d'arco. Pé de pau d'arco. Foi de pau d'arco. Aqui na roça do seu Reni. Aqui na roça do seu Reni. Isso, seu Reni, rapaz, seu Reni também estava. Fez uma fechada, uma tarretada. A gente agradece seu Reni aí pelo espaço que a gente veio fazer aqui no nosso casal. E o chumato foi por fundo de Reni. Ó, Pedro. Reni deu dois carneiros. Dois carneiros? Dois carneiros. No casamento de vocês? Foi, foi sim. Então vocês se conheceram aqui nessa roça quebrando milho. Foi, inclusive o seu Reni ali, ó. Seu Reni, ó. Sima ele ali, ó. O seu Reni ali, tá ali. Ele tá tirando o coco. Como? O casal, né? Foi 15 caixas de cerveja que seu Reni colocou pra gente aí. E água de coco. E água de coco. Rapaz, e umas pingas boas. Peço em umas pingas. Ô, Maria, então, você quebrando o milho, não que você quebrou o milho, deu um estalo e sentiu o amor pro José, foi? Foi, eu tava assim, né, quebrando o milho, quebrando o milho. De repente eu vejo aquele homão se aproximando. Quando eu vejo Chico, Chico chegou devagarinho, assim, como quem não queria nada. Quando eu olhei pra ele, foi amor. Foi amor à primeira vista. Foi mesmo? Foi. E não coçou, não? Cortou quebrando o milho? Não, porque a gente usa assim, sabe, uma roupa de moça comprida. Ah, legal. Que bom, Maria, né, Chico? É sim, Pedro. E o que me encantou nela, foi essa, uma mulher trabalhadora. Então, aqui, nessa roça, foi realizado o casamento da Maria com o Chico, quebrando o milho. Isso. Debaixo do pé de pau d'arco. Pau d'arco. Aquele pau d'arco lá. Ali, olha, foi mesmo ali. Rapaz, então, vocês se conheceram aqui quebrando o milho e casaram quebrando o milho. Isso. Foi isso mesmo. Quebrando o milho. Isso, e na festança também teve um monte de coisa de milho, bolo de milho, milho assado. Rapaz, foi o que mais? Foi por cruzar. Foi de tudo. A Maria ainda batendo no moinho, quem não se lembra, ainda batendo naquele moinho aí. Ô, compadre Chico, compadre Maria, obrigado, viu, Maria? Nós que agradecemos o nome de vocês. É isso aí, meus amigos, Pedro Lopes aqui da roça, onde Chico e Maria se casaram, se conheceram e casaram aqui, e quebrando o milho aqui nessa roça maravilhosa, meu compadre e minha comadre. Compartilhe, inscreva-se no canal Flor do Mandacaru com Pedro Lopes, aqui nessa fazenda maravilhosa, cheia de milho. Onde a Maria e o Chico se conheceram e se casaram. Isso. É verdade, comadre? É verdade. Vá lá, deixa a sua curtidinha, compartilhe. E se inscreva também no canal Flor do Mandacaru do Pedro Lopes. Valeu, aquele abraço, aquele abraço, compartilhe, inscreva-se, e compartilhe mesmo, viu? Vai lá no sininho, no canal Flor do Mandacaru com Pedro Lopes. Tchau, tchau. Valeu, nós estamos encerrando aqui a nossa visita aqui no batalhão de roça, numa roça onde Maria e José se casaram e se conheceram. Ei, que legal. Valeu, valeu. Valeu, valeu.